1967, o mundo começou pelo menos pra mim E a minha história reduzida é mais ou menos assim, ó Chora, chora Nasci no São Cristóvão, morador de madrugada Eu te genti, eu te macho A minha história é a melhor não sai quase Uma filha, eu te meti, mas não sou tudo isso E não me manto se feliz, não Graças a meu pai, eu te suporto A minha história não tá com meu quadrinho, não Eu não passei no âmbito, mas eu encontro ela Eu te rompo e te treino, não Eu te meti, eu te meti, eu te meti Eu te meti, eu te meti, eu te meti Eu te meti, eu te meti, eu te meti Eu te meti, eu te meti, eu te meti Eu te meti, eu te meti, eu te meti E eu te meti, eu te meti Eu te meti, eu te meti, eu te meti Quando eu pijava um, não sei que eu tinha um quadro atrás Pra vocês, meu camarada De vez em quando no piche, eu Vida de moleque, sem que isso é muito bom Fica lá, chegoando pra ir a praia do verão Pra ficar um pouco mais, eu falava no chutelecado Pra mim, se nunca foi pegado Sempre no Maracanã, minha mulher não joga Zicodinho, Júnior, faz a da prova rolar Como já disse o menino, velho que te conhecei Uma vez Flamengo, a mulher é melhor Eu sou você, eu tô vendo o mundo de ser carinhosa Com o mundo de ser brasileiro Espeti na veia, só quem sabe como é que é A sensação no progresso, tá olhando Só foi pra de norte, ó, os peitos no mer Que a noite sempre falou Seu Lula, eu falo, então é que me detaliza Na 13 de maria, a situação Seu lugar, age, escândalo, diva, sangue, mal Que a noite é rock Rap, make, rap, rap, rap Chegou hoje no mar, brincando da vida Marista, por outro lado, na apologia Com o pai do Tatiana, fica bonada Eu tô vendo essa merda, irmã, não te faz rir Na apologia, parceiro, dá licença Fazer barulho Fazer barulho Fala um peco de mulher Esquente o sol e bagulho Sem habilidade, sempre saber o que quer Sempre põe na cabeça, não tá no leite, no pé Eu vou depor da vida, é Tudo o que for Só os sapatos Sempre o que eu sou Eu quero ver se tu é homem, mané O jeito que eu fui e que eu sou Eu quero ver se tu é homem, mané Que meia papo é lá, por favor Vamos de volta, só que não pode parar Vamos fazer barulho Mariana, calma Mariana, calma Mariana, filhoso Mariana, hola Mariana, meia papo Mariana Rui O que é isso? 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 O que é isso?